Vou mostrar isso aqui para vocês. Olha o exemplo do que eu estou trazendo aqui. Eu não vou trazer o nome do site, mas vocês já vão entender. Que é um site supostamente de notícias que é de um desses comunicadores que está contrário ao PL das fake news. Olha o que tem aqui no site dele, Pedro Zambardo. Fonte, está vendo? Aí tem ali Metrópolis, né? Olha a matéria. Tem aqui a matéria do Metrópolis. Isso aqui é tudo anúncio do Google, tá, gente? Isso aqui é Google AdSense. Para quem não sabe, o Google AdSense não é só para o YouTube não aqui. Não estamos criminalizando essa prática, mas isso é uma coisa comum. Você simplesmente copia notícias de outros lugares e bota uns anúncios no meio para tirar um dinheirinho. É. Não, mas o que eu quero dizer, não é criminalizar a prática da monetização do Google, mas assim, é criminalizar o que a lei de direitos autorais já criminaliza. Que é isso aqui. Olha como está o artigo aqui, está vendo? A fonte que está ali é o Metrópolis, né? Eu cliquei aqui no Metrópolis, eu cliquei aqui, vou clicar de novo, mas só para vocês verem aqui. Olha o que aparece aqui, Pedro, no Metrópolis. Vocês viram a matéria lá, né? Olha como é que é a matéria do Metrópolis. Aí eu vou perguntar para você, o título é exatamente idêntico, o subtítulo também, e o corpo da matéria, Pedro Zambardo. Aqui, o título, carregou? Carregou. E o corpo da matéria é igual. Corpo da matéria é igual. O que isso quer dizer? Que isto aqui, a pessoa copiou material que tem direitos autorais e não está pagando, porque ele está monetizando em cima, infringindo as limitações que a lei 9.610 traz aqui. Mas espera aí, Carlito, você está falando que ele está reproduzindo, mas vocês também reproduzem. Nós reproduzimos, nós não copiamos o material e monetizamos em cima de um material que não é nosso, sem dar crédito a ninguém. Porque lá não tem, por exemplo, o nome do colunista que assina o material. Lá só tem o nome do portal. Ponte Metrópolis. E na lei, que é o que diz aqui, ele, no caso dele, Pedro, ele é muito inteligente, ele leu, e ele sabe que ele vai ficar sem monetização. Por isso que ele não quer que seja aprovada. Outros, inclusive o que mais me chama a atenção é que o que está me atacando aí, ele foi o que questionou que os portais não teriam participado. E olha o que diz aqui a lei de direitos autorais, só para a gente finalizar esse vai e volta, vai e volta aqui, para a gente ter outros assuntos, né? Acho que você está até agoniado em que toda hora você fala vai e volta, para, mas é porque isso está me deixando. Não, está tranquilo, fica de boa. Mas é engraçado que não está tendo muita pauta, né? Então, é aquilo que a gente está mostrando, está um... A mídia está toda contra essa ofensiva das big techs, está tudo mais ou menos na mesma, mas segue lá. O que você vai falar? Não, e o que é interessante também, muita gente está pedindo até para eu fazer vídeo sobre o MST. Para quem talvez não saiba, eu sou historiador por formação especializado em ciência política. O meu trabalho de especialização em ciência política foi baseado nos movimentos sociais agrários, a não criminalização dos movimentos sociais agrários. E aí tem muita gente, inclusive, da esquerda, batendo nesse momento no MST porque diz que está achando errado eles invadirem propriedade, isso e aquilo, sem nem conhecer o Estatuto da Terra, sem nem saber que o Estatuto da Terra foi criado durante a ditadura de 64. Não foi invenção do Lula, nem invenção dos comunistas, nem invenção do PT. O MST só surgiu no final da década de 70 e no início da década de 80.